Opa, tudo bem? Bom, a gente tinha deixado o nosso tanquezinho aqui com o canhão se mexendo, né? Quer dizer, só criamos uma função para mexer o canhão e mais nada, ok? Agora a gente vai tentar reduzir o tamanho dele aqui, fazer ele se mexer pela tela e dar funções para que a gente possa construir uma interface de teclado depois, ok? Então, vamos lá. Bom, começar eu escrevi esse script aqui, que ele simplesmente mexe o nosso SVG aqui e isso não está muito legal, na verdade. Não está encapsulado, então. Além disso, o tanque está meio grande, né? Porque é a largura e a altura do SVG. Mas o que acontece é que se eu vier aqui simplesmente reduzir, olha o que vai acontecer. Olha só, 180 e 180. Está vendo? Porque os tamanhos aqui no meu SVG estão sendo definidos ali dentro. Então, não é tão simples assim fazer isso, ok? Um jeito de fazer, talvez seja fazer assim. Então, esse aqui é o primeiro aqui. E aí, olha aí que beleza. Muito bom. Deixa eu ver que tamanho está aqui. Acho que está bom já para ele se mexer na tela, né? Vamos diminuir mais, vai. Então, estava 360, vou colocar 120, 120, e no scale 0.33. Tá aí, agora ficou um bom tamanho para o meu tanquezinho. Vou colocar um ID nesse SVG aqui. E eu vou criar um objeto. Chamado tanque. Aqui ele vai conter uma propriedade canon. Ele vai conter uma propriedade... E ele vai conter... Object.defineProperty... Uma propriedade... Chamada angle... Vou colocar aqui. Que no getter... Vai só retornar o próprio ângulo... E no setter... Vai fazer a mágica toda, olha só. Limita em 0,90. E aí, seta o atributo de tanque.canon. Desse jeito, tá? Então, o defineProperty... Se eu não fiz nenhuma besteira... Ah, claro. Vou exportar para window esse objeto tanque... Só para eu poder brincar aqui no console... Sem ter que ficar mexendo com... Muito bom. Não é Dex. Não é Dex. É D. Olha lá. Vai me permitir simplesmente mexer no ângulo aqui... E a mágica toda ali já acontece, ok? Desse jeito, tá bem? Bom, eu quero que o meu tanque apareça embaixo... Aqui na base... Do meu HTML. Então, a gente vai fazer o seguinte... Aqui... Position absolute... Bottom 0... E vou começar com left 0. Tá lá, meu tanquezinho onde está, olha só. Ele vai ter uma propriedade left também... E ele vai ter uma propriedade left também... E ele vai ter uma propriedade left também. e retorna o underline left e eu vou limitar o quanto ele pode ir para a esquerda também ele vai até 500 e aí tanque.body.style.left é igual a L mais Px assim então agora eu posso fazer tanque.left e o meu tanque vai se mexer olha aí que beleza quer dizer, eu criei uma abstração aqui um objeto tanque que ele tem propriedades left e angle são as duas propriedades em que eu vou mexer e aí com isso eu posso setar as propriedades quer dizer, no dia a dia depois, na hora de escrever o jogo eu não vou ficar lidando com o DOM com o SVG, com o HTML eu vou lidar com uma abstração que eu criei que é o objeto tanque e eu penso, meu tanque está na posição tal e o ângulo é tal e pronto não tem o que me preocupar aqui é isso está feito aqui o nosso tanque no próximo vídeo a gente vai usar essa abstração para construir uma interface de teclado então aí vai ser possível mexer o tanque usando as setinhas do teclado e aí para isso a gente vai ter que escrever o nosso game loop então até o próximo vídeo é isso aí para você não perder o próximo vídeo já sabe, né? se inscreve no canal clica no sininho que você vai ser avisado quando vier vídeo novo beleza? até lá valeu valeu Obrigado.